No momento em que se pensa ter compreendido tudo, se adquire no rosto uma expressão assassina de alguma coisa. Não há como compreender tudo. No edifício do pensamento, eu não encontrei nenhuma categoria em que pudesse pousar a cabeça. Incompensação, que belo travesseiro é o caos. Ai de mim. Ai de mim, que dor. Começar provocações de novo. Precisa começar com um gemido grego mesmo. Ai, mei. Provocações. Doze anos, entrando quase já, agora, treze anos, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Vamos ver hoje o que acontece. Ouço inicialmente um trecho da biografia eletrônica de nossa convidada. Eu nasci em Ribeirão Preto, numa torre da manhã no dia de finados. As minhas pretensões na vida eram o balé e o teatro. Tirando o fato de ter sido atropelada, ter ficado como refém num assalto, a vida era tranquila. Nossa convidada sentia-se desengonçada demais para ser bailarina. Então, foi estudar artes cênicas na Unicamp e acabou, por enquanto, repórter de televisão no CQC da Band. Gente, sobre esse por enquanto, talvez ela fale alguma coisa aqui. Ela é Mônica Iosi. Mônica Iosi. Você se considera uma atriz interpretando uma repórter ou uma mera repórter? Eu acho que eu sou uma atriz interpretando uma repórter, porque eu nunca pensei em ser repórter e eu não faço uma coisa simples, né? Eu vou lá em Brasília falar com deputados, com senadores, falar sobre escândalos de corrupção, sobre a falta de interesse na vida do povo mesmo. Enfim, não é uma coisa muito tranquila entrar naquele ambiente tão machista. A simplicidade é uma coisa muito difícil, né? Às vezes é. É simples, mas é uma coisa simples, que é fácil de fazer, mas você precisa de uma energia para fazer muito grande. Acho que é isso. Você disputou uma vaga no CQC com 28 mil candidatas? É. Por que você ganhou? Era um candidato a Z candidatos também, também tinham homens. Olha, eu não sei, eu entrei na competição de televisão. O que você acha de uma competição de televisão? Porque o negócio já está feito lá, alguém já ganhou, que é uma grande marmelada. Então, eu acho que eu fui porque eu era fã do programa e para voltar a fazer alguma coisa. Não foi uma marmelada do Marcelo Taz, meu amigo? Não foi? Não foi. O Marcelo Taz não manda nada lá. Dizem que você foi escolhida porque acharam você muito parecida com Ernestina Paz, a repórter do CQC argentino. É verdade? Ah, eu gostaria de ser parecida com ela, sim. Lá ela é a âncora, né? O Taz de lá é a Ernestina. E tem sempre uma, no máximo duas mulheres no programa, que tem em vários lugares do mundo. E eu acho a Ernestina fantástica, sim. Aliás, é uma pena, porque agora ela também saiu do CQC. Por quê? Não sei. Deve ter sido alguma coisa muito grave. Mas eu não sei mesmo. É lá na Argentina, não sei. Eu vou pensar pior do que você sabe. Ok. Mônica Iosi, pai eletricista, mãe dona de casa, deve ser hoje razoavelmente bem paga. Você trabalha para ficar rica? Não. Eu escolhi estudar artes cênicas na faculdade. Quem escolhe estudar artes cênicas ou artes de maneira geral, acho que a pessoa já tem que ter o pezinho no chão e saber que provavelmente, muito provavelmente, ela vai ser pobre. Então, naquele momento ali do vestibular, aí eu vou para o jornalismo, para a engenharia, eu escolhi fazer artes cênicas. Então, acho que naquele momento eu desisti dessa ideia. A questão da opção é sempre muito difícil, né? Sempre, sempre. O que houve com o pai? Bom, meu pai era eletricista e quando eu tinha 16 anos, ele morreu num acidente de trabalho. Que barbaridade. Aquelas tragédias, né? De a pessoa sair e não volta mais. Repórter na Câmara Federal. Ao topar com você nos corredores, deputados ficam mal-humorados? Ou eles te assediam? Ou eles querem saber outras coisas? Ou etc, etc? Etc, etc. É, é estranho. Alguns são muito receptivos e outros realmente saem correndo, enfim. Mas eu acho que agora, depois de dois anos, eles já entenderam que é melhor parar, falar, ser irônico, enfim, do que sair correndo ou chegar me falando alguma bobagem. Como eu já ouvi lá uma série de vezes, enfim. E realmente eles perceberem que tudo que eles falam não quer dizer nada. É. Tá bom. Lá tem mais de 500 deputados. Gente que eu nunca vi. Só consigo falar com os mesmos 50. Você acha que eles se escondem de você? Eu acho que eles se escondem de todo mundo, né? Não é só de mim, não. Porque eles não estão lá mesmo. Eles nunca estão lá. É impressionante. Às vezes tem votação. Ah, não votou. Ah, por quê? Porque não vieram. Então... Mônica, você se sente temida ou desejada pelos políticos? Ai, não sei. Eu acho que... Talvez os dois um pouquinho, né? Não porque eu seja super especial e eu não estou lá desfilando de minissaia, mas... Lá tem muito homem. Então, qualquer mulher que aparece já... Sabe? Chama atenção, assim. Quem te assedia mais lá? Os deputados ou os assessores? Aff. Eu acho que eu sou mais assediada pelos deputados mesmo, mas eu brigo mais com os assessores do que com eles. Você não deixa chegar, né? Não deixa chegar. Quer te perguntar... É porque todo mundo finge que é amigo lá no Congresso, né? É. Político hoje... Olha, uma vez me responderam, pediram uma pergunta para mim na escola, quando eu era garoto ainda, o que era partido político? E a professora tinha dado para mim lá exatamente o que ela achava que era partido político. E eu escrevi na minha prova. Eu falava, partido político é um grupo de pessoas que se reúnem para resolver os seus interesses próprios. E entreguei, ela me deu zero. Político não tem nem o que falar, né? É. Se salvou? Não. Se salvou, nasceu morto, então. Político e advogado, não salva nada. Dei um tapa na mão dele e falei, o que é essa mãozinha aí, deputado? Político e advogado, não salva nada, 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 não salva